Comprar um par de bote e uma carça bom baixo Chapéu de aba larga com um barbecaixo Num 44 e uma chacadeira Um lenço de seda e uma cartucheira Um cavalo baio que eu paguei na hora Do lado eu riscado com um par de espora E um repente novo se trançar por fora Do lado dos grandes tem que tirar fora Comprar uma viola pra chorar as mágoas Uma boa capa se for prova d'água Com chinilho branco, peitora de argola Com tabra fargado na da minha mola Na minha goiaca não falta dinheiro Porque nos negócios eu sou muito certeiro Sempre fui externo na minha estramada Por isso eu levo uma vida forgada Meu macho fogoso não respeita nada Pronto de estrada fora ainda está parada Também sou disposto, enfrento o perigo Alegre e contente eu te ensino e eu sigo Já preparei tudo, fiz a despedida Adeus moreninha que eu sou de partida Adeus meus amigos amanhã sem mim Quero estar rompendo lá por sedãozinho Vou levar saudades no meu coração Desta carrozada, deste meu sertão Adeus terra amada, Adeus pira fora Nesta hora amarga o seu peito chora Se a mariguinha for me perguntar Diga para ela que eu não vou voltar Vou correr o mundo, vou denunciar Já vou sufogado, não pense em casar Então vou levar necessário A criação Diga para ela que eu não vou voltar